Olá, eu sou Gilson Machado Neto, Ministro do Turismo. E quero destacar a importância da participação do Brasil na Expo Dubai, uma exposição mundial realizada nos Emirados Árabes Unidos. O evento tem como objetivo prospectar novas tecnologias, tendências e inovações com o tema Conectando Medos, Criando o Futuro. E claro, não poderíamos ficar de fora desta feira tão importante. O Brasil, como não poderia deixar de ser, vai ser um dos protagonistas no evento e vai mostrar para o mundo porque é a última fronteira do turismo de natureza. Diga-se de passagem, a última fronteira preservada. Durante a feira, nosso governo, por meio da Apex e da Embratur, organizará várias experiências sensoriais e interativas para apresentar nossas belezas naturais e nosso cuidado com o meio ambiente. A Expo Dubai, que vai reunir representantes de 190 países, será uma vitrine muito importante para mostrarmos ao mundo fatos reais sobre o Brasil. Com imagens e explicações técnicas, vamos revelar que o nosso país é o mais preservado do planeta e que, por exemplo, possui 66% de seu território, igual quando Jesus Cristo veio à Terra. Estou certo de que todos que passarem por nosso pavilhão ficarão surpresos com o Brasil, que tem muito mais a oferecer, mas que poucos conhecem. Agradeço a oportunidade de representar a minha nação na Expo Dubai e reforçar o que todo brasileiro já sabe. Não existe país mais sensacional que o nosso.